Agradecer a fala de todos os convidados. Infelizmente, a gente só vai ter dez minutos para debate. Pessoal, é um pouco difícil, ainda mais uma mesa com estudos tão diferenciados sobre o tema. Então, eu queria começar com uma pergunta já, que eu queria fazer um pouco mais especificamente para a Angélica, que seria, ainda mais pelo seu percurso na Assessoria Especial das Políticas Públicas e na Prefeitura de São Paulo, eu sei que vocês estão publicando o estudo sobre bogaína, na pesquisa que vocês fizeram em 2013, mas eu queria que você contasse rapidamente o que você acredita que seriam os obstáculos principais para a gente conseguir, de repente, viabilizar uma pesquisa SUS, por exemplo, na rede pública com o ebogaína para uso grave de alguma substância. Seria isso. Olá, eu me chamo Peti, eu faço parte do Leipzig também. Eu estudo também essa parte, é para o McRae, a minha pergunta, estudo também essa parte da história da maconha no Brasil, eu estudo mais o começo do século passado e as raízes da proibição, as raízes racistas da proibição. Eu queria entender por que nos anos 70, você falou, o uso de maconha era mais predominante na classe média, tipo, quando que o uso entre os negros deixou de ser, talvez, um uso cultural, deixou de ser mais dissociado, tipo, e onde conseguiam essas drogas na época? Você falou que era contra o sistema, e como é que era a prisão nessa época, todas essas coisas? Mas isso mesmo. Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas Maia, eu sou doutorando aqui no Unicamp, faço parte do Leipzig também. Tenho três perguntas, vou fazer de forma rápida. A primeira é para a Vânia. Eu queria saber um pouco se há diferenças entre os cinco, metoxid-DMT, dimetiltriptamina, e a dimetiltriptamina clássica, se as duas estão presentes na Ayahuasca, e se esses resultados que você obteve podem ser extrapolados para as duas moléculas. Para o José Luiz, eu fiquei muito inquieto em relação à questão de, cada vez a gente está vendo mais substâncias sendo criadas, sendo acessíveis através do mercado legal. e a gente está proibindo essas substâncias em uma velocidade muito mais lenta do que elas são criadas, mas até quando isso faz sentido? Se a gente está proibindo, a gente se suja em novos, a gente vai ficar proibindo para sempre. Então, eu queria saber, na sua opinião, sobre isso, se regulamentar é uma estratégia para proteger as pessoas de terem, inclusive, mortes relacionadas aos efeitos adversos às substâncias, e se, por exemplo, o LSD puro, com controle de qualidades, estando disponível legalmente, aconteceriam intoxicações com substâncias que são utilizadas buscando efeitos do LSD, por exemplo. E, finalmente, para o Edward, essa questão da maconha, eu também estive na conferência da Ayahuasca em Rio Branco, e eu vi muito de perto essa polêmica, e, além das comunidades ayahuasqueiras envolverem esse assunto também, eu também percebi muito essa questão entre a comunidade indígena. A comunidade indígena também tem essa disputa muito forte em que algumas utilizam, outras rejeitam. E eu concordo muito com a sua concepção de que isso está muito relacionado ao estigma em cima da maconha, à demonização que foi feita em cima da maconha, esse conceito de droga. Foi muito bem feita, por sinal, há tantos anos que ela está tão arraigada na nossa cultura. Enfim, esse era mais um comentário. Obrigado. Uma pergunta para a Vânia. Se você tem algum exemplo de um processo que acontece naturalmente conosco e que acompanha as mudanças que você observou. Qualquer outro processo? Sono, sonho, enfim. Acho que a última questão a gente vai precisar... Tudo bem. Eu sou o Sandro, eu queria falar aqui do José Luiz da Costa, que ele me dissesse também o que você acha do trabalho de testagem de substâncias que vem sendo feito em festivais justamente ligado a essa questão de identificar as substâncias. Qual é a sua leitura acerca disso? Bom, a primeira pergunta foi sobre a diferença entre NM-DMT e 5-MEL-DMT. O que é mais presente na Ayahuasca de fato é NN-DMT e tem um pouco do MEL-DMT, mas, assim, bem menor, bem menos. Eles são superparecidos, mas são moléculas diferentes, tem um grupo metil a mais perdão, no 5-MEL-DMT. Mas, mesmo assim, eles ativam os mesmos receptores. Os dois são agonistas do 5-HT2A e C, e sigma receptor também. Então, assim, a gente acredita que nesse nível celular, molecular, que a gente estudou, dá para fazer uma paralela e falar dos dois juntos. O 5-MEL-DMT foi o que a gente conseguiu. Eu, sinceramente, estava querendo usar NM-DMT nesse estudo, mas não deu. E a pergunta do Draulio, sim, a gente fez um paralelo com o sonho, na verdade. Essa coisa que a gente identificou, que é 5-MEL-DMT, inibe LTP, ela é vista também durante o sonho, na fase REM, onde LTP é inibido. Então, assim, tem essa correlação toda, porque, na verdade, DMT é substância endógena. Nosso organismo, nosso cérebro, pulmão, produz DMT. Então, tem uma hipótese muito interessante sobre isso. Exatamente. A função do DMT endógeno no nosso organismo. A gente, infelizmente, ainda sabe muito pouco, porque é difícil estudar, mas existem várias hipóteses ainda para ser testadas, sim. Bom, na primeira pergunta, do LSD, eu não achei nada, não sei nada para te falar como exemplo, mas alguns relatos de pessoas que fazem uso, por exemplo, de canabinoides sintéticos, eles relatam que o uso não é tão prazeroso quanto era o uso da cannabis. Então, isso é uma pesquisa que eu vi feita nos Estados Unidos. Os usuários relatavam que se a maconha, se a cannabis fosse liberada, eles prefeririam fumar a maconha do que usar o canabinoide sintético. Então, dá para você ver uma ideia, essas alternativas, elas são legais, porque o usuário também está tentando fugir de um sistema de repressão. sobre a proibição, a gente sempre vai estar correndo atrás, sempre. O que a Anvisa está fazendo agora, está propondo, a última atualização da portaria da Anvisa, ela propôs uma lista um pouco diferente. Ela não baniu, não colocou o nome da substância que está sendo banida. Ela colocou um grupo químico, um núcleo básico da molécula, e falou, olha, todos os derivados desse núcleo também são proibidos no país. Aí ela transferiu para o perito criminal que faz a análise da droga a identificação química da molécula para esse banimento. É uma lei que eles dizem lei de análogos estruturais. É a nova tentativa que estão fazendo para tentar que essas atualizações sejam mais rápidas, essa proibição seja mais rápida. Não sei se é a solução. Se proibir é a solução. Não sei. Sobre a testagem de drogas em festas, é uma abordagem bem interessante. É uma abordagem bem interessante. Porque você vê muito relato de gente que não sabia o que eu estava tomando mesmo. Então, é uma abordagem que pelo menos alerta a pessoa do que ela pode estar tomando. Eu estive agora em um congresso há um tempo atrás e vi com um professor do Uruguai que eles fizeram, eles fazem esse tipo de abordagem lá. Inclusive, na festa, depois que eles fazem o teste e dão um resultado diferente daquilo que era o esperado, por exemplo, eles estavam esperando que fosse MDMA e dão um resultado diferente, a própria organização da festa coloca no telão da festa olha, esse comprimido aqui com esse formato não é MDMA. Eu achei uma abordagem bem interessante. Achei uma coisa bem interessante. Bom, essa pergunta que você faz, eu fico contente que você está pesquisando o assunto, porque é uma pergunta que já me ocorreu, não tenho resposta. eu, sabe, o que aconteceu com esse uso negro? Eu acho, de fato, a minha ideia é que, de fato, esse uso sempre foi por pequenos grupos, especialmente no Nordeste, e, possivelmente, continuou. A gente tem poucos relatos, porque havia pouca gente interessada nesse assunto. O assunto só começou a interessar os estudiosos, assim, nesse período quando vira a grande moda mundial. E, daí, assim, também aqui no Brasil, a gente também usa, não sei o quê, e essa camada, justamente a camada de classe média, que é aquela que é mais sujeita a estudos, etc. Então, a minha ideia é que o outro uso continuou. inclusive eu, um amigo meu, assim, me prometeu que vai me apresentar a um cara que ainda sabe as músicas, as loas que eram cantadas. Isso seria ótimo. Mas, então, eu acho que é por aí. E essa questão que você falou, não é assim, o uso indígena, além dos negros, os grupos, certos grupos indígenas também são considerados usuários há bastante tempo, tradicionais, assim, de cannabis. Inclusive, aqui nesse livro, a gente fala sobre isso. E a questão, assim, quando falam essas pessoas que adotam uma postura muito moralista sobre o uso da ayahuasca, não é? Que a ayahuasca não pode ser, é proibido usar a ayahuasca com substâncias ilícitas. Óbvio. Mas as pessoas acham que tem que explicitar isso. É óbvio, é ilícito e proibido usar. Mas, assim, há toda uma questão sobre que se usa a ayahuasca só pura. Mas os índios, eles usam, aliás, a receita de ayahuasca é variável. Usa-se diferentes tipos de cipó, usa-se outras, assim, em certos grupos, assim, não sei se no Brasil, mas possivelmente no Brasil também, se mistura, datura, às vezes, na ayahuasca. Então, e quando as pessoas tomam a ayahuasca, elas tomam outras substâncias antes, se preparam, toda uma iniciação xamânica, ela inclui montes de outras plantas também. Então, acho que essa questão é simplesmente uma tentativa de se conformar às leis brasileiras existentes, ao sistema de poder que existe no Brasil, e a partir de uma postura muito conservadora, que não quer questionar o sistema de poder. Eles só querem dizer que o que eles usam não é droga, só isso, o que os outros usam é. E eles estão completamente contra droga. E é isso que a gente tem que questionar e que é muito difícil e eu acho que lá, graças aos índios que vieram e puxaram o tapete dos tradicionalistas dizendo que nós somos milenares. Vocês são recentes. E também... Esqueci o outro... Bom, então, por aí. vou ser rápida, porque eu já sei que o tempo está esgotado. Bom, em relação a ibogaína no SUS, é algo que seria muito interessante, mas falta dinheiro, financiamento e vontade política, principalmente porque, por ser uma substância muito potente, tem que ter todo um arcabouço de suporte para essas pessoas e, inclusive, um suporte social para quem for passar pelo tratamento. Então, muitas vezes, se o paciente for fazer isso na rede pública, ele não vai ter o acompanhamento quando voltar para casa. Então, a gente precisava estudar bem uma maneira de fazer isso, mas, antes, é importante ter um ensaio clínico, que a gente, inclusive, tem um escrito já, mas está num processo demorado para a gente iniciar o trabalho. E eu só queria colocar mais uma coisa que eu esqueci de falar na minha apresentação rápida, é que, tendo em vista que o MDMA foi utilizado como auxiliar terapêutico na década de 60 e 70, é muito interessante que hoje a gente tem visto novos estudos com o MDMA para tratamento de estresse pós-traumático. E que a gente tem um brasileiro que fez o estudo da Ibogaína comigo, o Eduardo Schember, que está começando a fazer esse estudo de MDMA para estresse pós-traumático aqui no Brasil. Então, eu fico muito feliz que os psicodélicos terapêuticos estão sendo novamente repensados e estudados. Obrigada. Será que eu podia só completar o meu pensamento? Aquela hora, eu me perdi, mas havia duas coisas. Um, foi os índios que trouxeram toda uma nova visão. E o outro foi os organizadores do evento que são espanhóis e que estão trabalhando na Europa num contexto antiproibicionista. E eles, sendo de fora, puderam mais facilmente introduzir, embora muito pouco, mas já começaram, eu acho, já introduziram um pouco essa discussão. Aplausos 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 Aplausos